O anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Sob a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira para que sejam retirados de pauta os projetos 677-2019, 1059-2023 e 588-2023. Eu gostaria de pedir a atenção dos colegas aqui para encaminhar esse requerimento. Eu sou relator do projeto 677-2019, o relatório está pronto. Eu não vejo o porquê dele não ser discutido e votado nesse momento. Então, eu gostaria de pedir aqui aos colegas o voto contrário ao requerimento. Para encaminhar, presidente. Fique à vontade, deputado. Presidente, os três pedidos de retirada de pauta se baseiam em dúvidas que nós temos a respeito das matérias que estão sendo propostas. A priori não significaria posicionamento contrário, caso houvesse o esclarecimento necessário. Claro que há de ser feito com o autor. Esse projeto em específico, não sei qual é o conteúdo do parecer, mas entendo, que gostaria de discutir com o relator o seguinte aspecto, que a concessão da subvenção econômica, a pessoa jurídica e contratar pessoas, filhos, de quem tenham sofrido por meio de homicídio ou crime hediondo, ela é uma medida salutar. Entretanto, quando o autor propõe excluir outra política, que é a política de inclusão e de regresso no mercado de trabalho através de benefícios incentivos às empresas, eu entendo que coloca uma situação de como se uma proposta excluísse a outra. E não entendo dessa maneira. Eu acho que nós temos uma política que trata da ressocialização, que está prevista, inclusive, na Constituição e na LEP, na Lei de Execução Penal, no Código Penal, e você tem uma outra situação que ele propõe, e acho que ela é essa a lutar, que avança para aqueles que são dependentes das pessoas, dos filhos de crime hediondo. Portanto, eu acho que caberia um diálogo com o autor para que pudéssemos ponderar da perspectiva de manutenção. Caso o autor tenha informações, dados, pesquisas, de que essa medida não tenha sido uma medida eficaz, evidente que poderia abrir um debate, discussão sobre o tipo de matéria, mas algo que nós não temos aqui ainda para poder avançar no debate. Portanto, eu acho que seria de boa monta a gente adiar a discussão do parecer do projeto para essas considerações. Bom, em que pese a preocupação de V. Exª, eu reitero aqui o fato de que o relatório está pronto, ele está apto a ser apreciado por essa comissão, inclusive, esse ponto que V. Exª coloca é um ponto que o próprio autor da matéria apresentou emenda, retirando essa preocupação de V. Exª, justamente para que o projeto possa tramitar com mais tranquilidade aqui dentro da Casa, é um ponto que ele considera importante, mas ele entende que enfrentaria resistência por parte dos colegas, então, o próprio autor tomou a iniciativa de assim fazê-lo, através de emenda. E, como eu disse, os outros projetos são de relatoria do deputado Zé Laviola, eu gostaria até de indagar, V. Exª, se está apto emitir os pareceres dos mesmos. O relator sinalizou também que está apto, eu não vejo motivo para que a gente não trate dos projetos, é legítimo que V. Exª faça o requerimento, eu, na condição de relator dos projetos, estou encaminhando contrariamente ao requerimento. Em votação, requerimento, deputado Cristiano Silveira. Está rejeitado o requerimento. Sob a mesa, requerimento do deputado Tiago Cota para que seja retirado de pauta o projeto 1043-2023 das deputadas Lohana e Bela Gonçalves, do qual ele é o próprio relator. Em votação, requerimento, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sob a mesa, requerimento do deputado Tiago Cota para que seja retirado de pauta o projeto de lei 1200-2023 do deputado professor Wendel Mesquita. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sob a mesa, portanto, projeto de resolução número 8-2023 que susta os efeitos do VT constante no anexo primeiro do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008. Autor, deputado Lucas Lasmar, relator, deputado Zela Viola, quem indaga se está apto a emissão do seu parecer. Senhor presidente, eu peço a prorrogação do prazo para a emissão do parecer. Perfeitamente. Sob a mesa, projeto de resolução 2-2023, de autoria do deputado professor Clayton, que aqui se encontra, relator, deputado Lucas Lasmar, na sua ausência, passa a relatoria ao deputado doutor Jean Freire. Só um instante, senhor presidente. O projeto de resolução em tela pretende sustar os efeitos do inciso 2 do artigo 4º do decreto 48.113, de 30 de dezembro de 2020, que regulamenta no âmbito da administração direta à autarquia e fundacional do Poder Executivo a concessão da ajuda de custos para despesas com alimentação prevista no artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de junho de 2016, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública, do Poder Executivo e das outras providências. O nome do estadual, de modo simétrico ao modelo instituído pela Carta Maior à Constituição Mineira, do artigo 90, inciso 7, atribui ao governador do Estado a competência privativa para expedir decretos, regulamentos para a fiel execução da lei. Já o artigo 62, inciso 30, dispõe que compete privativamente à Assembleia Legislativa assustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Os regulamentos são prescritos práticas, são prescrições práticas que objetivam preparar a execução das leis, completando-os nos detalhes, sem, todavia, alterar-lhes o texto ou o objetivo. São atos administrativos normativos e secundários que estabelecem normas gerais e impessoais. O poder regulamentar enfrenta limitações, não pode exceder os limites da função executiva, o que significa dizer que não pode fazer, às vezes, a função legislativa formal, modificando ou abrogando normas primárias, leis formais. Não pode ultrapassar os limites da lei que regulamenta dispondo outra ou ex-elegem. Firmadas essas premissas, entendemos que existia excesso de poder regulamentar em relação ao inciso 2 do art. 4, referido ao Decreto 48.113, de 2020. Isso porque o ato normativo infralegal, sob o argumento de estabelecer critérios e condições mínimas para concessão de ajuda de custos pelas despesas de alimentação ao servidor estadual em efetivo exercício, cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a seis horas, em verdade, reduziu o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma prevista no art. 189 da Lei nº 22.257, de 2016, e, com isso, exclui parcela dos servidores públicos estaduais de seu âmbito de incidência. Com isso, o dispositivo impugnado, efetivamente, negou a determinadas categorias dos servidores públicos estaduais, os policiais civis e policiais e bombeiros militares estaduais, vantagem pecuniária de natureza indenizatória e devida em razão do serviço prestado. Porém, da leitura do art. 189 da Lei nº 22.257, de 2016, conclui-se que ele não exclui do seu âmbito de proteção normativa os policiais civis e policiais. e policiais e bombeiros militares estaduais. E essa exclusão não se enquadra na locução, critérios e condições para concessão de vale-refeição aos servidores públicos estaduais, pois cabe à lei, somente à lei, produzida com observância do devido processo legal e legislativo, estabelecer quem são os destinatários de seus comandos e, por consequente, excluir de sua incidência parcela de pessoas que integram esse conjunto. Ainda que a proposição seja materialmente correta, entendemos que, formalmente, ela merece reparos, em especial porque não cabe ao Poder Legislativo suprimir dispositivo de ato normativo infralegal, emanado do Poder Executivo, mas de sustar seus efeitos, nos termos do artigo 62, inciso 30, da Constituição Estadual. Por isso, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1 para adequar a redação, proposição e competência fiscalizatória otorgada ao Poder Legislativo. Pelas razões expostas, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de resolução nº 2, 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Sursos efeitos do inciso 2 do artigo 4º do decreto nº 48113, de 30 de dezembro de 2020. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Ficam suscitados os efeitos do inciso 2 do artigo 4º do decreto 48113, de 30 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Dessa resolução, entrevigou na data de sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora ao projeto de lei complementar 84-2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a remoção para a servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar. Relator, deputado doutor Jean Freire, é quem ainda está apto a emissão do parecer. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei complementar em EPRIF dispõe sobre o direito à remoção para a servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar. O projeto de lei complementar em EPRIF tem como objetivo assegurar o direito à remoção a pedido para outra localidade, para a servidora pública estadual, vítima de violência doméstica e familiar, independentemente do interesse da administração observado ou disposto no artigo 80 da lei nº 869, de 5 de julho de 1952. A relevância do projeto é clara, dado que busca proteger o direito fundamental das servidoras vítimas de violência doméstica e familiar à segurança prevista tanto no artigo 5º como no artigo 6º da Constituição Federal da República. No mais, a proposição se alinha com a previsão já contida no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 9º da lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela condicionalidade, legalidade e felicidade do projeto de lei complementar 84-2023. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Sob a mesma, o projeto de lei complementar 26-2023, institui a lei Rafael Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público no Estado. De autoria do deputado professor Cleiton, relator, deputado doutor Jean Freire, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. De autoria do deputado professor Cleiton, o projeto de análise institui a lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público no Estado. O projeto de lei em análise visa instituir a lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público no Estado, alterando a lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. O objetivo da proposição é coibir, no âmbito da administração pública direta e indireta, dos poderes do Estado, o assédio moral, prática que submete o trabalhador a procedimentos que impliquem violação de sua dignidade ou que o sujeitem a condições de trabalho humilhantes ou degradantes. Ressaltamos que essa matéria já foi devidamente regulamentada pela MEI Complementar 116, de 12 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. Essa norma regulamentou a sistemática sobre o assédio moral no serviço público e é uma normativa vigente no âmbito estadual a que estão submetidos todos os poderes. Além disso, verifica-se que há obstáculos jurídicos constitucionais referentes ao vício de iniciativa da proposição, pois a matéria se refere ao regime jurídico do servidor público nos modos do inciso 3º do artigo 66 da Constituição Mineira. Contudo, tais situações podem ser retificadas a fim de fortalecer o combate ao assédio moral no serviço público e de forma a viabilizar a iniciativa parlamentar sem adentrar em ser área de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, sendo viável a proposição na forma do substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, cujo intuito de lei interpretativa é consignar de forma clara e expressa que o descumprimento do disposto na Lei Complementar nº 116, de 2011, configura a infração já criada e prevista. Por fim, cabe informar que há precedentes favoráveis nessa comissão, como é o caso do PLC nº 80, de 2022, que promove a alteração na Lei nº 869, de 1952. Conclusão. Em face do exposto, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar nº 26, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Acrescento o inciso 12 ao artigo 217 e o inciso 7 ao artigo 250 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1, fica acrescentado ao artigo 217 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o seguinte inciso 12. Artigo 217. 12. Agir de forma a configurar assédio moral descrito na Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, contra outro servidor público. Artigo 2, fica acrescentado no artigo 250 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o seguinte inciso 7. Artigo 250. Sétimo. Praticar atos considerados graves na forma do artigo 4 da Lei Complementar nº 116, de 2011, que configurem assédio moral contra outro servidor público. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aparecer... Para discutir, presidente. Com a palavra, o autor. Presidente, demais deputados, eu vou ser breve, mas não poderia deixar de manifestar aqui o meu pedido, a minha solicitação de que nós aprovemos e acompanhemos o relator, a quem eu agradeço de todo o coração, o deputado doutor Jean Freire, dentro dessa proposta, deputado Bruno Engler, que nós fizemos para corrigir uma brecha deixada pelo Estatuto do Servidor, que é de 1952. Creio que todos os nobres pares, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que acompanham aqui na galeria, os servidores dessa casa, tomaram conhecimento, deputado Zé Laviola, do que aconteceu com o auto-extermínio, o auto-sacrifício de uma servidora pública, jovem, cheia de vida, e com sonhos e planos e projetos que foram interrompidos por conta de uma situação envolvendo aqueles que estavam em um patamar hierárquico maior. E aí eu costumo dizer que o Estado errou. O Estado, deputado Charles, deputado Thiago Cota, não estou afirmando que o governo errou, o Estado errou. O Estado errou ao não dar um amparo, suporte psicológico necessário e a não perceber que essa situação estava ocorrendo com a Rafaela. Uma maneira de nós homenagearmos servidoras e servidores que estão vivendo a mesma situação é, nessa CCJ aqui, aprovarmos essa lei. Inclusive, uma homenagem à família, representada aqui pelo seu Adair. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o seu Adair, a dona Zuraide, que são os pais da Rafaela, e eu gostaria de convidá-los um dia a sentar com esse casal. Vários dos deputados que estão aqui são pais, como eu sou pai. Eu não consigo imaginar, vivenciar, experimentar uma dor como essa. De você preparar, deputado Bruno Engel, o seu filho, a sua filha, de dedicar-se a uma vida para conceder educação, formação. Essa pessoa construiu o sonho de ter uma carreira no serviço público e ser exatamente essa carreira que vem e, de certa forma, ela representa o corte, ela representa a decepção na sua vida e faz com que a pessoa chegue nessa condição. E, mais do que isso, o seu Adair se tornou pai de muitas Rafaelas, de muitas jovens que têm acorrido a ele, que têm ligado para ele, que estão passando pela mesma situação. Inclusive, deputado doutor Jean Freire, uma dessas moças, o senhor Adair pediu que, se ela pudesse me ligar, ela relatou um caso de estupro dentro do Estado. Então, o que nós estamos falando aqui é muito grave e nós precisamos interromper, porque os assediadores e assediadoras devem ser defenestrados, expulsos do serviço público. O serviço público, a prestação do serviço público, deputado Bruno Engel, não são para essas pessoas. E é por isso que essa lei, que nós chamamos de Rafaela Drummond, é uma pequena homenagem ao senhor Adair, não vai trazer a Rafaela de volta, mas, pelo menos, vai ser inspiradora e punitiva para que esses que fizeram aquilo com a Rafaela sejam expulsos e jogados no lixo da história, que é onde eles devem ser colocados. A nossa homenagem ao senhor, à sua esposa, à sua filha, nessa manhã, porque eu tenho certeza que essa comissão vai aprovar essa lei, que é uma forma mínima de nós colocarmos a Rafaela no lugar que ela merece na história. Uma vida interrompida de sonhos, de planos e de projetos por assediadores, que eu espero que, uma vez isso, presente no Estatuto do Servidor, não ocorra mais em Minas Gerais. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado professor Clayton. Essa presidência cumprimenta aqui e agradece a presença do senhor Adair. É realmente importante que a gente possa estar aprovando o projeto nesse momento. Não havendo... Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire, o relator. Senhor presidente, quero primeiro parabenizar o professor Cleito. Parabéns por trazer para essa casa esse projeto de lei que, como vossa excelência diz, não vai trazer a Rafaela de volta, mas vai, talvez, salvar muitas Rafaelas. Vai evitar que muitas Rafaelas tenham esse mesmo triste fim. Quero mandar aqui, o senhor Adair está por aí, um grande abraço ao senhor, a toda a sua família. Este homem que, quando a gente tem esse presente de conhecê-lo, a gente vê quantas outras lutas ele trava em defesa dessa casa comum, em defesa de outros seres dessa casa comum, trava uma luta maravilhosa na defesa dos animais. Então, quero parabenizá-lo por estar, inclusive, aqui, com dor, com certeza, com muita dor, mas, por amor também, ele está aqui hoje, em nome, como o professor Cleito diz, de tantas outras Rafaelas. e quero já aproveitar e pedir, com certeza, os colegas vão votar aqui a favor desse projeto de lei, e também pedir aos colegas, existe um pedido de CPI, de nossa autoria, nessa casa, para que nós possamos investigar isso. São muitas pessoas que procuram, que procuraram o professor Cleito, que nos procuraram, tem muitas pessoas aí, segundo informações, sendo colocadas em aposentadoria, bem precoce, e sofrendo com assédio. É inadmissível que atitudes como essa sejam traçadas a qualquer servidor público. Mas eu quero destacar que, ainda mais na posição de mulher, que é tanto violentada nesse nosso Estado, nesse nosso país. E aproveito, inclusive, aqui e parabenizo o deputado Cristiano, que trouxe aqui hoje também um projeto muito importante, que nós votamos, que trata também sobre a questão da violência contra a mulher, especificamente a violência doméstica. Então, eu solicito aos companheiros deputados que nós possamos, em nome da Rafaela, votar esse projeto, e solicito à Casa também, como líder também da minoria, quero fazer esse movimento também, professor Cleito, para que esse projeto seja o mais rápido possível levado a plenário para a votação. Não havendo mais manifestações, encerro essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora, sobre a mesa, o projeto de lei 2.290-2015, que dispõe sobre a isenção de pagamento da passagem no transporte intermunicipal de passageiros para pacientes em tratamento de câncer no Estado. De autoria, o deputado doutor Wilson Batista, relator, deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham, aos colegas desta comissão, parecer ao projeto de lei 2.290-2015, projeto em tela de autoria do deputado doutor Wilson Batista, pretende isentar do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de passageiros no Estado, os pacientes em tratamento de câncer, que comprovarem não ter recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das passagens no transporte público. A garantia do direito à saúde abrange, necessariamente, a possibilidade de acesso aos locais onde são realizados os tratamentos médicos pertinentes, seja no município em que o paciente reside, seja em outro município. Trata-se de consequência que decorre imediatamente do princípio da universalidade de acesso à saúde. Percebe-se, portanto, que o escopo da proposição está imediatamente ligado ao direito fundamental à saúde de competência legislativa concorrente do Estado nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição da República, considerando que a proposição versa sobre matéria de cúnio eminentemente administrativo, sujeita à competência privativa do Poder Executivo por repercutir nos contratos celebrados com as concessionárias de serviços de transporte coletivo, entendemos por bem apresentar o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.290 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, autoriza o Poder Executivo a isentar o paciente em tratamento de câncer e o seu acompanhante do pagamento de tarifa relativa ao serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a isentar o paciente em tratamento de câncer e o seu acompanhante do pagamento de tarifa relativa ao serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros quando a viagem for entre a residência e o local de tratamento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, está em votação o parecer dos deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado o parecer. Sob a mesa, o projeto de lei nº 677-2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem cônjuges e filhos de pessoas mortas por meio de homicídios e crimes hediondos da outras providências. Sou o relator, passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratem cônjuges e filhos de pessoas mortas por meio de homicídios e crimes hediondos, bem como revoga a Lei nº 18.401, de 28 de agosto de 2009 e da outras providências. Conforme a justificativa apresentada pelo autor do projeto, o agravamento a cada dia da escalada da violência com o aumento do número de homicídios, estupros, atrocínios e outras mortes praticadas por criminosos, eliminando a força de trabalho irresponsável pela subsistência da família, daí porque nada mais justo que assegurar a prioridade de contratação nessas empresas participantes do programa para filhos que ficaram órfãos, bem como para viúvas ou viúvas de vítimas de assassinatos no Estado de Minas Gerais. Não resta dúvida que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa na consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontra no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. Salientamos que a análise de aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações na prática, será feita em momento oportuno pela comissão de mérito. Diante do exposto, concluí-se a judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 677-2019. Em discussão... Para discutir... Foi apresentada emenda do próprio autor, deputado Coronel Sandro, alterando a redação do artigo 13 do projeto de lei 677-2019, que passa a ser redigido da seguinte forma, segundo a emenda. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o parecer e a emenda. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o autor da matéria, deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Deputado Bruno Engler, e cumprimento os colegas da mesa. Quando eu apresentei esse projeto, a ideia, como foi bem dita e reforçada no parecer do deputado Bruno Engler, é que o Estado, que não pôde, com todos os seus meios, com toda a sua força, evitar que alguém fosse vítima de homicídio, e esse alguém, homem ou mulher, era o responsável pela subsistência de uma família, que, quando o Estado falhasse, o próprio Estado viesse e desse alguma forma de socorro às pessoas, em regra, sempre crianças, viúvas ou viúvos, que ficaram sem aquele que era responsável pela sua subsistência. Concedendo a essas pessoas uma prioridade na fila de empregos, e também concedendo às empresas que assim entendessem e fizessem essa contratação, tivesse também alguns benefícios fiscais. Esse é o grande objetivo desse projeto de lei, que não é novidade. Na verdade, é quase que uma réplica de uma lei já existente no Estado de Minas Gerais, que concede os mesmos benefícios para aqueles que foram presos e, por alguma das razões que possibilitam a sua saída da prisão, agora estão em liberdade, ou liberdade condicional, ou pelo cumprimento da pena, enfim. Então, eu acho que nós devemos, como legisladores e mineiros que somos, e defensores da família, principalmente, o deputado Bruno Engel e eu, que fazemos questão de ressaltar isso, tem que haver uma proporcionalidade. Então, se aquela pessoa que cometeu um crime e depois, quando sai da prisão, está recebendo, tem a possibilidade de receber um benefício dado pelo Estado, eu acho que aquelas pessoas que ficaram privadas daquele que era responsável pela sua subsistência, também merecem, no mínimo, o mesmo benefício. Eu apresentei uma emenda exatamente para não revogar essa lei anterior, que era o propósito inicial, mas a ideia é mantém-se a lei anterior que existe, que dá o benefício também para os ex-presidiários, mas que se aprove essa nova lei para que se dê o benefício para aqueles que ficaram sem o pai ou sem a mãe ou sem o irmão que era o provedor da família. Por isso, eu peço aos deputados a aprovação do projeto. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Quero aqui parabenizar V. Exª pelo projeto, um projeto que, no meu entender, é de suma importância, inclusive, na sua originalidade, até por isso, é o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Realmente, se o Estado dá um benefício para aquele que praticou a infração, o mínimo era também dar um benefício para as vítimas daí a ideia do seu projeto de lei, mas entendo também que a emenda de V. Exª é para que o projeto tenha uma tranquilidade maior de tramitação e a emenda também não tem nenhum vício de constitucionalidade, legalidade ou judicidade, ela é perfeitamente cabível. Assim sendo, não havendo quem mais se manifeste, em votação aparecer, salvo emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, agora em votação a emenda. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovada também a emenda do deputado Coronel Sandro. É dada a nova redação a aparecer. Agora, sobre a mesa, o projeto 821-2019. Sobre a mesa, o projeto 821-2019, de autoria, deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a criação de banco de dados com informações atualizadas sobre as situações das aeronaves que compõem a frota de serviço de táxi aéreo no Estado. Sou relator, passo a leitura do parecer. De autoria, deputado Douglas Melo, projeto de lei em exame, dispõe sobre a criação de banco de dados com informações atualizadas sobre as situações das aeronaves que compõem frota de serviços de táxi aéreo no Estado. Nos termos da proposição, o banco de dados será alimentado com as informações de forma a proporcionar aos passageiros seu fácil acesso, contribuindo, assim, para uma maior segurança no transporte aéreo prestado no âmbito do Estado. O artigo 25 da Constituição da República reservou aos Estados-membros a competência para legislar sobre matérias que não estejam incertas em competências relativas privativas de outros entes federados. No caso, a proposição pretende criar normas relacionadas à segurança da população do Estado, daqueles que utilizam o transporte aéreo no âmbito do território do Estado e os aeroportos situados no Estado. A proposição não visa criar condições e requisitos para a realização de transporte aéreo e nem mesmo regras de fiscalização, matéria que seria de competência privativa da União. O que se pretende é simplesmente criar regras que viabilizem a prestação de informações claras e de fácil acesso aos usuários, aumentando assim a segurança de todos aqueles que utilizam o transporte aéreo e os aeroportos situados no território estadual. Quanto ao conteúdo, apresentamos alguns ajustes de técnica de redação parlamentar e de iniciativa, evitando-se assim adentrar em matéria de competência de órgãos da estrutura do Poder Executivo. Pelas razões expostas, concluímos a judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 821-2019 na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitivo nº 1. Dispõe sobre a criação de banco de dados com informações atualizadas sobre as situações das aeronaves que compõem a frota de serviços de táxi aéreo no Estado. Artigo 1º. Fica criado o banco de dados atualizados das aeronaves que compõem a frota de serviços de táxi aéreo no Estado, no qual deverão constar, entre outras informações, os nomes de todas as empresas de táxi aéreo regulares do Estado, dados precisos de cada avião e de cada helicóptero que operam de forma regular no Estado, prestando serviço de táxi aéreo, dados técnicos sobre a situação de cada aeronave conforme a última fiscalização por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, listagem, breve currículo e licença dos pilotos que compõem o quadro corporativo das empresas regulares de táxi aéreo no Estado, meios didáticos para identificar se a aeronave pode prestar serviço de táxi aéreo, informações de quantas horas de voo a aeronave possui conforme a última fiscalização e qual limite total de horas é autorizado a realizar. Artigo 2º, competirá o Poder Executivo criar e manter atualizado o banco de dados que trata o artigo 1º, garantindo a todos os interessados acesso às informações nele contidas nos termos da Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, inclusive mediante sua disponibilização para fácil acesso no sítio oficial do governo mantido na Rede Mundial de Computadores. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua... Artigo 3º, no caso. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, está em votação. Os deputados que aprovam permanência como se encontram, há aprovado o parecer. Sob a mesa, o Projeto de Lei 2.278, 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínios informarem nos rótulos de seus produtos a origem do leite usado na produção, quando este produto tiver origem fora do país. Autoria do deputado Coronel Henrique, relator deputado Charles Santos, a quem dá o estado emissão de seu parecer. Solicito o prazo, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Sob a mesa, Projeto de Lei 3.758, 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Tiago Cota, quem dá o estado emissão de seu parecer. Apo, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro e desarquivado o requerimento do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei em Epígrafe tem por objetivo autorizar o Projeto Executivo a doar, o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia, o imóvel que especifica. Publicado no Diário Legislativo de 2.06.22, a matéria foi distribuída pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a eixo ao órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 102 para a terceira lineada ao redimento interno. Na reunião de 12.07.22, essa relatoria solicitou os termos do artigo 301 do redimento interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum ópice à transferência do domínio pleiteada. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. Trata-se o Projeto de Lei nº 3.758.22 autorizaram o Poder Executivo a doar ao município de Turvolã de imóveis de área de 364 m², situado na Rua Martins Sobrinho, entre a Praça Possidônio Gonçalves e a Rua Francisco Martins Sobrinho, naquele município registrado sob o número 3.521 da Folha 1 do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí. As regras básicas que condicionam à alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo do estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Cabe sublinhar que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica nº 233 de 2002 à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que se pronuncia favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do bem, já que se encontra em uso pelo município de Turvolândia. O município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio de ofício 91 de 2022 e por meio também do qual informa que o imóvel já é utilizado há mais de 20 anos para fins de funcionamento da unidade básica de saúde. Nesses termos, não há óbito a tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final desse parecer, substitutivo nº 1, com o propósito de adequar à redação do projeto a técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.758 de 2002, na qual o substitutivo nº 1 a seguir é redigido. Substitutivo nº 1, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Turvolândia ou imóvel com área de 364 m², situado na Rua José Martins Sobrinho, naquele município, registrado no nº 3.521 da Folha 1 do livro 2 do cartório de Registro de Imóveis da Comarca São Gonçalo e Parágrafo 1, com o imóvel que se refere ao CAPT, destina-se ao funcionamento da unidade básica de saúde. Artigo 2º, o imóvel de que se trata essa lei reverterá ao patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da estrutura pública de doação onde tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Sobre a mesa, o projeto de lei 3.794-2022, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho, sou relator da matéria, passo a emissão do parecer. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. O projeto de lei 3.794-2022, seu artigo 1º, determina a desafetação de dois trechos da rodovia MG 173, o primeiro compreendido entre o quilômetro 18,5 e o quilômetro 19,9, o segundo compreendido entre o quilômetro 21,7 e o quilômetro 23,8. Seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conceição dos Ouros as áreas correspondentes a esses trechos rodoviários, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano municipal com vias urbanas. Por fim, no artigo 3º, a proposição estabelece que os trechos os objetos da doação reverterão ao patrimônio do Estado se no prazo de cinco anos contadas a publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista. É importante observar que, por tal razão, a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Conceição dos Ouros não implica a alteração de sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município de Conceição dos Ouros que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. Em estado a se manifestar sob o projeto da Secretaria de Estado e de Governo enviou a nota técnica 122-2022 do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais em que este se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida. Ademais, o prefeito de Conceição dos Ouros encaminhou o FIS 76-2022 por meio do qual informou que os referidos trechos correspondem a vias urbanas. Não há óbito, portanto, à determinação da matéria, porém apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer, tão somente para adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluído pela judicidade de funcionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.794-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Conceição dos Ouros. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam desafetados os trechos da rodovia MGC 383, compreendidos entre o quilômetro 18,5 e 19,9 com extensão de 1,4 quilômetro e entre o quilômetro 21,7 e 23,8 com extensão de 2,1 quilômetros. Artigo 2º. Ficam o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Conceição dos Ouros as áreas correspondentes aos trechos de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. As áreas a que se refere o CAPT integrarão o perímetro urbano do município e destinam-se à instalação de vias urbanas. Artigo 3º. As áreas objeto de doação de que trata essa lei reverterão ao patrimônio do doador de fim do prazo de cinco anos contados na publicação dessa lei não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer. Não havendo que sobre ele se manifeste, está em votação o parecer. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Sob a mesa, o projeto de lei 3.844-2022 que dispõe sobre atendimento ao titular de dados pessoais no âmbito da administração pública do Estado. de autoria do deputado Bartô e Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A proposição em análise de autoria dos deputados Bartô e Alencar da Silveira Júnior prevê que o atendimento ao titular dos dados pessoais no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais será prestado preferencialmente de forma eletrônica pelos canais eletrônicos de atendimento do Estado observando-se o seguinte, o canal de atendimento deve prover funções de registro e gerenciamento para servir ao acompanhamento dessa forma de atendimento. O atendimento ao titular poderá ser prestado de forma presencial na entidade onde os dados se encontram. Os dados pessoais solicitados no atendimento deverão ser entregues ao titular ou seu representante legal através de e-mail eletrônico protegido ou pessoalmente. Entendemos que a matéria constante na proposição relaciona-se com a temática procedimentos em matéria processual por conter normas atinentes ao procedimento administrativo conforme inciso 11 do artigo 24 da Constituição da República de modo que a competência estadual é estabelecida concorrentemente com a União a quem compete estabelecer normas gerais de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 24 da Constituição da República cabendo aos Estados a suplementação da legislação federal. o conteúdo da proposição insere-se em dois contextos o primeiro relaciona-se com os princípios e propósitos da lei federal de número 14.129 de 29 de março de 2021 que dispõe sob princípios regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública e altera a lei número 7.116 de 29 de agosto de 1983 a lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 lei de acesso à informação a lei 12.682 de 9 de julho de 2012 e a lei 13.460 de 26 de junho de 2017 a referida lei dispõe sobre princípios regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública especialmente por meio da desburocratização da inovação da transformação digital e da participação do cidadão conforme seu artigo primeiro aferimos que dentre os diversos princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública destaca-se o da possibilidade de os cidadãos as pessoas jurídicas e os outros entes públicos demandarem e acessarem serviços públicos por meio digital sem necessidade de solicitação presencial em consonância com o escopo da presente proposição que é o de possibilitar ao cidadão atendimento preferencialmente por canais digitais disponibilizados pelos órgãos e entidades da administração pública o segundo relaciona-se com o contexto contemporâneo da tutela da privacidade e da proteção de dados pessoais recentemente com a aprovação da emenda constitucional número 115 de 2022 a proteção de dados pessoais inclusive nos meios digitais tornou-se direito fundamental insculpido no inciso 79 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 percebemos que a proposição ao prever o atendimento ao titular dos dados pessoais no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais será prestado preferencialmente de forma eletrônica pelos canais eletrônicos de atendimento do Estado coaduna-se com princípio da administração pública especialmente os da transparência da celeridade e da razoabilidade os princípios e diretrizes da lei federal 14.129 de 29 de março de 2021 visando ao aumento da eficiência da administração pública especialmente por meio da desburocratização da inovação da transformação digital e da participação do cidadão ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.844 de 2022 na forma do substitutivo que apresentamos substitutivo artigo número 1 dispõe sobre o acesso do cidadão a informações e serviços públicos preferencialmente por canais digitais de atendimento disponibilizados pelos órgãos e entidades da administração pública a assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o acesso do cidadão a informações e serviços públicos será realizado preferencialmente por canais digitais de atendimento disponibilizados pelos órgãos e entidades da administração pública por meio de tecnologias de amplo acesso pela população sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial em consonância com os princípios previstos na lei federal 14.129 de 29 de março de 2021 parágrafo único os canais digitais de atendimento a que se refere o caput deverão possibilitar o acompanhamento da população por par do cidadão artigo 2 os dados pessoais fornecidos a seu titular por meio dos canais digitais de atendimento a que se refere o artigo primeiro deverão ser tratados na forma da lei federal 13.709 de 14 de agosto de 2018 artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer senhor presidente em discussão o parecer não havendo quem sobre ele se manifesta em votação o parecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado o parecer passo agora o projeto de lei 3.898 de 2022 que cria o monumento natural vale dos sonhos mona do vale dos sonhos de autoria do deputado carlos henrique relator deputado charles sanzas quem dá que está apto em missão do seu parecer senhor presidente de acordo com o artigo 301 do nosso regimento interno estou apresentando requerimento para que a proposição seja baixada em diligência para o instituto estadual de floresta IEF para que informe esta casa se há estudos técnicos que permitam identificar a localização a dimensão e os limites mais adequados para a unidade que trata a proposição bem como informe se ocorreu consulta pública com a finalidade de delimitação e criação do monumento natural do vale dos sonhos em votação requerimentos deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado o requerimento sobre a mesa do projeto de lei 138 de 2023 que dispõe sobre a obrigatoriedade do poder executivo de exigir nos contratos de concessão de rodovias estaduais a colocação de cobertura nas paradas de ônibus e da outras providências autor deputado doutor Jean Freire e relator deputado Lucas Lasmar na sua ausência passa a redatoria ao deputado Cristiano Silveira de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição dispõe sobre a obrigatoriedade de poder executivo exigir nos contratos de concessão de rodovias estaduais a colocação de cobertura nas paradas e ônibus e da outras providências a proposição exame prevê que nos editais projetos e contratos de concessão de trechos de rodovias estaduais deve constar a obrigatoriedade de a concessionária contratante instalar assentos coberturas e mureta para contenção e proteção de acidentes nas paradas de ônibus situadas ao longo do trecho administrado não vislumbramos vícios de competência iniciativa que impeçam o prosseguimento da tramitação dessa matéria isso porque o tema tratado envolve a matéria de serviço público estadual e normas específicas portanto suplementares de contratações públicas da espécie concessão de serviço público precedida de licitações tratos de matéria de direito administrativo reservado aos Estados membros por força do artigo 25 da Constituição da República lembrando que a competência legislativa privativa da União prevista no artigo 22 inciso 27 do texto constitucional abrange apenas normas gerais de licitação e contratação o que não impede o Estado de instituir normas específicas desde que não conflitantes com as normas gerais federais contudo quanto ao conteúdo da proposição são necessários alguns ajustes de forma adequada às normas gerais federais que regulamentam o tema assim como as normas da Constituição da República o substitutivo número 1 a seguir apresentado propõe ajustes importantes no conteúdo do projeto compatibilizando com o entendimento citado que veda a interferência legislativa na gestão dos contratos públicos em vigor e no seu equilíbrio econômico financeiro pelas razões postas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 138 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta a lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão de permissão ou serviço público que mencione da outras providências artigo 1º fica acrescida a lei 12.219 de 1º de julho de 1996 o seguinte artigo 9º b nas concessões a que se refere o inciso primeiro do artigo 1º dessa lei nos três rodoviários que possuírem pontos de parada de ônibus deverão ser previstas medidas de segurança e conforto tecnicamente adequadas aos usuários entre elas a instalação de assentos coberturas e muretas de proteção contra acidentes parágrafo 1º a aplicação disposta nesta lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada a adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico financeiro nos temas do parágrafo 4º do artigo 9º da lei federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 parágrafo 2º cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação disposta nesta lei aos contratos já em curso abelhando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico financeiro o artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer em discussão o parecer não havendo quem sobre ele se manifesta em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 588-2023 que dispõe sobre a limitação do poder de tributar do estado para proteger o contribuinte da prática de cobrança de tributo ou aplicação de multa como meio de confisco autoria do deputado forma, em seu artigo 1º a proposta estabelece que ficam vedadas as seguintes práticas por configurarem atos de utilização de tributo com efeito de conflício. A exigência de obrigação tributária em que a soma do valor do principal, multa e juros supere 100% do valor principal. A exigência de obrigação principal com fixação de alíquota ad valorem superior a 20%, a exigência de multa moratória em patamar superior a 20%, a exigência de tributo que tenha, por fato, geradora transmissão de bens com fixação de alíquota ad valorem superior a 5%, a exigência de multa isolada ou de revalidação em patamar superior a 50% do valor principal, a exigência de multa isolada que supere 1.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, ao tempo da combinação, a exigência de multa isolada combinada em razão da não homologação de pedido de compensação do contribuinte. Destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Desta forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. Tem razão o autor ao afirmar que a jurisprudência do STF já se firmou quanto à aplicação do princípio da vedação ao confisco não à pena em relação aos tributos, mas também às penalidades tributárias. Entendemos, portanto, ser importante alterar a legislação mineira no intuito de reconhecer a aplicação do princípio de não confisco às multas, cumprindo o princípio da consolidação das leis e atendendo à técnica legislativa. Nossa sugestão constante no substitutivo número 1 é acrescer dispositivo ao Código de Defesa do Contribuinte de Minas Gerais, previsto pela Lei nº 13.515, de 2000. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 588, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta parágrafo no artigo 4º da Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado o seguinte parágrafo 2º ao artigo 4º da Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 4º. Parágrafo 2º. O princípio da vedação de confisco previsto no inciso 14 e aplica-se, além de aos tributos estaduais, às multas tributárias de qualquer espécie. Artigo 2º. Essa lei é de vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos agora ao projeto de lei nº 711, de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequitinhonha. Relatou o deputado doutor Jean Freire, a quem passa a palavra, permissão do seu parecer. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposta em epígrafo estabelece diretrizes para o apoio do Estado de Minas Gerais na fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequitinhonha. De acordo com a proposta, o apoio do Estado de Minas Gerais à fruticultura na região do Vale do Jequitinhonha obedecerá a determinadas diretrizes tais como a afirmação da fruticultura de base ecológica, como a estratégia de diversificação e agrobiodiversidade da segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva, promoção do trabalho e renda, favorecendo o desenvolvimento territorial, sustentável e ênfase em pesquisa e experimentos que visem a melhoria da qualidade da produtividade e atividade de fruticultura de base ecológica. Não há que se falar em vício de iniciativa e, tampouco em vício de competência, à vista que as normas constitucionais que balizam a matéria. O artigo 24, inciso 5º e inciso 6º da Constituição da República dão competência ao Estado para legislar concorrentemente sobre produção e proteção do solo, entre outros temas correlatos. O substitutivo número 1, apresentado ao final, traz cláusula e vigência importante para dar mais segurança jurídica à futura lei. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 711, de 2023, da forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. O substitutivo número 1, estabelece diretriz para o apoio ao Estado de Minas Gerais à fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequichonha. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento de fruticultura de base ecológica na região do Vale do Jequichonha. Artigo 2º. O apoio do Estado de Minas Gerais à fruticultura na região do Vale do Jequichonha obedecerá as seguintes diretrizes. Artigo 1º. A afirmação da fruticultura de base ecológica como estratégia de diversificação e agrobiodiversidade da segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva, promoção de trabalho e renda, favorecendo o desenvolvimento territorial sustentável. 2º. Ênfase em pesquisa e experimentos que visam a melhoria da qualidade e da produtividade da atividade de fruticultura de base ecológica. 3º. Priorização da geração de emprego e renda e inclusão social de jovens e mulheres no meio rural, observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável e tendo a agroecologia como matriz tecnológica. 4º. Incentiva a qualificação e a capacitação profissional dos agricultores, técnicos e estudantes através de metodologia participativa. 5º. Estímula apoio e fortalecimento às iniciativas de cooperação entre os produtores nas modalidades de associativismo e cooperativismo, voltadas a ações de produção de mudas, irrigação de cultivos, agroindustrialização, colheta, pós-colheta e comercialização de seus produtos. 6º. Integração entre órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de produtores, mediante sistema de informação, convistas e subsidiar decisões de agentes envolvidos nas atividades da fruticultura. 7º. Adoção de manejo integrado de pragas e doenças no controle fitossanitário de material propagandativo, tratos culturais, colheta e pós-colheta de espécies frutíferas. 8º. Garantia de assistência técnica aos fruticultores. 9º. Priorização de agricultura familiar. 10º. Suficiência de recurso para pesquisa, inspeção sanitária, assistência técnica e extensão rural. 11º. Facilidade de acesso ao crédito público para produção com prioridade para agricultores familiares, suas cooperativas e associações. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Em discussão ao parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação ao parecer, os deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Sob a mesa, projeto de lei 754-2023, que reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, ABAFRO. Autoria da deputada Macaé Evaristo, relator, deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, passa a retoria do deputado Cristiano Silveira. De autoria da deputada Macaé Evaristo, o projeto de lei 754-2023, reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, ABAFRO. Em seu artigo 1º, a proposição em exame declara como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, ABAFRO. Em sua justificação, autor informe que os blocos afro em articulação independente uniram-se dentro de suas ideologias comuns, promoção da igualdade racial, combate à intolerância religiosa, promoção da cultura afro-brasileira, entre outras, na Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, ABAFRO-MG. A Associação tem como objetivo fortalecer os grupos e blocos afros que venham a se associar, promover a cultura afro-brasileira e suas manifestações, dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos, promover intercâmbio cultural entre os grupos, entre outras ações similares. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E o suposto vale recordar que a atividade do registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sob a forma de projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar quanto do governo do Estado. Os aspectos meritórios da composição serão oportunamente examinados pela Comissão de Cultura. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 754, de 2023. Em discussão, aparecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, apareceram os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Sobre a mesa do Projeto de Lei nº 807, de 2023, que confere ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. De autoria, a deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Zela Viola, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A proposição, em análise de autoria da deputada Maria Clara Marra, confere ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. Publicado no Diário Legislativo de 1º de 6 de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cumpre-nos preliminarmente examinar a proposição nos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 102, inciso 3º, alineado do mencionado Regimento. No que concerne aos aspectos constitucionais dos quais compeste essa comissão analisar, não vislumbramos óbvio-se jurídico quanto à iniciativa parlamentar em exame, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo este, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e aos Estados, as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Sob esse aspecto, também não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional para a sua disciplina. Ademais, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 807, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentada. Substitutivo nº 1. Confere ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica conferido ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão ao parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação ao parecer, os deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado o parecer. Sob a mesma, o projeto de lei, 931-2023, que autoriza a desafetação e doação dos trechos rodoviários a fim de municipalização. De autoria, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Charles Santos, é quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria, o deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei 931-2023, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 733, compreendido entre o quilômetro 27,8 e o quilômetro 30, do entrocamento com a BR-364, com a extensão de 2,2 quilômetros, e do trecho da rodovia MG 255, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 1,1, com extensão de 1,1 quilômetros. Nesse sentido, é imperativo a subordinação da transferência ao interesse público, cuida-se, aliás, de princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Ademais, verifica-se a concordância do donatário com a operação hora discutida, como se deprende na leitura do Ofício 93, 2023, da Prefeitura do município de Frutal. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhou a nota técnica 215, de 2023, do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, em que esta autarquia informa concordar com a transferência pretendida. Embora não haja óbice a tramitação da matéria em apreço, apresentamos, ao final de desaparecer, o substitutivo número 1, com o fim de adequar o projeto à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 931, 2023, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. O substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduá-los ao município de Frutal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam desafetados o trecho da rodovia LMG 733, compreendido entre o quilômetro 27,8 e o quilômetro 30, no entrocamento com a BR 364, com extensão de 2,2 quilômetros, e o trecho da rodovia MG 255, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 1,1, com extensão de 1,1 quilômetros. Artigo 2º, fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Frutal as áreas correspondentes aos trechos de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único, as áreas a que se referem o CAPUT integrarão o perímetro urbano do município de Frutal e destinam-se à instalação de vias urbanas. Artigo 3º, as áreas objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer. Entre o que o seu parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, está em votação o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Sob a mesa, projeto de lei 1059-2023, que proíbe a contagem de pontos relacionados à apreensão de arma de fogo legalizada como critério de produtividade, plano de metas, prêmios de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos, civis e militares do Estado. De autoria, deputado Caporezzo, relator, deputado Zé Laviola, quem dá o estado à permissão de se aparecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sob a mesa, projeto de lei 1192-2023, que dispõe sobre as diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências. De autoria, deputada Lohana, relator, deputado Dr. Jean Freire, quem passa a palavra para a missão de se aparecer. De autoria da deputada Lohana, o projeto em análise dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências. O projeto de lei em análise dispõe sobre diretrizes para a criação de políticas públicas para o desenvolvimento de um sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais. Ele estabelece que esse sistema terá, entre suas prioridades, a elaboração e a manutenção de um portal eletrônico com cadastros que contenham informações sobre as mulheres de que trata a proposição. A matéria constante da proposição em comento não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa a que se refere o artigo 66 da Constituição do Estado, razão pela qual a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar na forma do artigo 65 do referido diploma. Ademais, depreende-se do disposto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República que a matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente por dizer respeito à temática da cultura. Entretanto, em que se pense a nobre intenção da autora de instituir uma política para o desenvolvimento de um sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais, o que se tem em efeito no texto original dessa proposição é uma proposta de programa. O mapeamento é por si só uma ação de natureza administrativa e medidas eminentemente administrativas se enquadram no rol das competências atribuídas ao Poder Executivo pela Constituição Federal. É indubitável, contudo, o mérito dessa proposição e a importância de darmos encaminhamento para a sua tramitação nessa Casa, para fins de que o Estado promova o mapeamento das mulheres técnicas e produtoras culturais de Minas Gerais. Por isso, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto 1192-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescento, em inciso 20, o artigo 4º da lei nº 22.627, de 14 de agosto de 2017, que institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica acrescentado o artigo 4º da lei nº 22.627, de 14 de agosto de 2017, o seguinte inciso 20. Artigo 4º. 20. Coletar, sistematizar e disponibilizar as informações culturais referentes às mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais do Estado por meio de plataformas para o mapeamento e o zoneamento setorial e territorial, entre outros dispositivos. essa lei entre em vigor na data de sua publicação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 1228-2023 reconhece o relevante interesse cultural e material da Festa Santo Antônio do Quilombo, Paraguai. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado doutor Jean Freire, a quem passa a palavra para a emissão de se oferecer. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei nº 1228-2023 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa do Santo Antônio do Quilombo, Paraguai, realizada no mês de junho e no município de Felisburgo. A proposição Enados pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Festa do Santo Antônio do Quilombo, Paraguai, realizada no município de Felisburgo. Sobre o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 1922, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma, o artigo 3º, a linha B, da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que é concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica visa valorizar, específica visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 1922, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1228, 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa Santo Antônio Quilombo Paraguai no município de Felizburgo. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica conhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa de Santo Antônio Quilombo Paraguai realizada no mês de junho no município de Felizburgo. Artigo 2. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem, então, como objetivo, valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação e o relatório de São Presidente. Em discussão ao parecer, não havendo que isso obedece se manifesta, em votação ao parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Sob a mesa do projeto de lei nº 1.281, de 2023, que dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos. Autoria do deputado Nayara Rocha, relator do deputado Tiago Cota, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição em epígrafe dispõe sobre isenção do pagamento de taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos. A proposição em epígrafe dispõe que os eventos esportivos realizados no Estado de Minas Gerais deverão dispor de, no mínimo, 10% de suas vagas para inscrição gratuita para pessoa com deficiência. Verificamos que a proposição em exame não encontra óbice jurídico sobre os aspectos da competência e de iniciativa diante do disposto do artigo 23 do inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal, que estabelecem a competência formal e material para que os Estados exigem sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência e cuidem da saúde da assistência pública da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. No âmbito estadual, a matéria foi tratada pela Lei nº 13.799, de 21 de 12 de 2000, que instituiu a política estadual de direitos da pessoa com deficiência. Nos termos do seu artigo 2º, inciso 5º, um dos objetivos da política consiste no combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa com deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização. Há também a Lei nº 8.193, de 13 de 5 de 82, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência e da outras providências. Tal norma, além de estabelecer os objetivos dessa política, elenca os direitos que devem ser garantidos às pessoas com deficiência, razão pela qual entendemos ser possível acrescentar ao rol desses direitos a garantia de um percentual mínimo de acesso gratuito em eventos esportivos. Por fim, com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes, ao definir competências específicas para o Executivo e adentrar em matéria de regularização administrativa, apresentamos o substitutivo nº 1. Como conclusão, diante do exposto, concluímos para a justicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 1.291, de 23, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 altera a lei nº 8.193, de 13 de maio de 82, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência e da outras providências. Assembleias da Ativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica apresentado ao inciso 9 do artigo 2º da lei nº 8.193, de 13 de maio de 82, o seguinte parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo 9, parágrafo único, para fins do disposto do inciso 9 nos eventos esportivos realizados no Estado, deverá ser disponibilizado o percentual mínimo de vagas para inscrição gratuita de pessoa com deficiência que comprove e aferir renda mensal de até três salários mínimos nos termos de regulamento. Artigo 2º, essa dentro de vigor na sua publicação, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação, o parecer, os deputados que aprovam o pionese como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 1314-2023 que institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente na sala de cinema do Estado. Autoria, deputado Lohan, e relator, deputado Tiago Cota. A quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Em condições, presidente, parecer ao primeiro turno do projeto de lei 1314-2023, deputada Lohan, no projeto de lei e análise institui a obrigatoriedade da exibição das obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. Nos termos do artigo 1º da proposição, as empresas proprietárias, locatárias ou arredatárias de salas ou complexos de exibição pública comercial nos municípios do Estado, ficam obrigadas a exibir, no âmbito de sua programação, a cada ano, obras cinematográficas oriundas da produção audiovisual independente, produzidas por profissionais locais, sem prejuízo de atendimento ao disposto do artigo 55 a 59 da medida provisória de número 2.228-1º de 2021. Quanto ao aspecto jurídico-condicional que cercam o tema, entendemos que não há óbvices jurídicos para o prosseguimento da tramitação da proposição. A Constituição da República prevê no artigo 23, em símbolo 5º, da competência do Estado para proporcionar os meios de acesso à cultura por parte da sua população, prevendo ainda, no seu artigo 215, o dever de Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, devendo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Sendo assim, o objetivo dessa proposição é exatamente cumprir as normas constitucionais citadas e criar a cota de tela no âmbito estadual, promovendo, dessa forma, o devido incentivo e acesso da população às obras cinematográficas oriundas da produção audiovisual dependente, produzidas por profissionais locais. Como conclusão, pelas razões expostas, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1314, de 23. Presidente, esse é o meu parecer. Em discussão, parecer. Sr. Presidente, peço vistas. É regimental. Passamos agora à segunda fase que prevê a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Ressalto que a segunda fase será feita em bloco, a começar pelos projetos de minha relatoria. Projeto de Lei nº 3.657, de 2022. Declaro de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública com o CEP no município do Agô da Prata, a autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 1.083, de 2023, que declara de utilidade pública a organização não governamental AME Vidas com sede do município de Santa Bárbara, a autoria da deputada Alê Portela. Projeto de Lei nº 1.140, de 2023, que altera a Lei nº 20.138, de 27 de abril de 2012, que declara de utilidade pública o Centro Infantil doutor Hélio Tostes com sede no município de Santa Luzia, também de autoria do deputado Alê Portela. Em relação ao projeto de lei nº 3.657, de 2022, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Em discussão, aparecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, está em votação, aparecer. Deputados que aprovam, permaneçam, como se encontram. Aprovado. Em relação aos projetos nº 1.083, de 1.140, de 2023, apresento requerimentos de licença à autora. Em votação, os requerimentos. Deputados que os aprovam, permaneçam, como se encontram. Aprovados. Passamos agora à apreciação dos projetos de relatoria do deputado Zé Laviola. Projeto de lei nº 748, de 2023, que dá a denominação à rodovia MG10 entre os municípios de Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar, de autoria do deputado Gustavo Valadares. Projeto de lei nº 1.086, de 2023, que declara de utilidade pública o núcleo educacional vida e concede no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 1.094, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Fraternidade de Esperança Santa Maria concede no município de Pedro Leopoldo, de autoria do deputado Douglas Mello. Projeto de lei nº 1.226, de 2023, turno único, de autoria da deputada Marli Ribeiro, que declara de utilidade pública o Instituto Zoui de Muriaé concede nesse município. E o projeto de lei nº 1.276, de 2023, de minha autoria que... Esse aqui vai ter que ser apreciado separadamente. Passa a palavra ao deputado Zé Laviola para que faça apreciação dos projetos citados. Senhor presidente, com relação ao PL 748, de 2023, apresenta requerimento de diligência à Secretaria de Estado e Governo e ao autor. Em relação aos PLs 1.086, de 2023, 1.094, de 2023 e 1.226, de 2023, apresenta requerimentos de diligência aos autores. Em votação, os requerimentos dos deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a presidência ao deputado doutor Jean Freire para apreciação de matéria de minha autoria. Projeto de lei nº 1.276, turno 1. Declaro de dar a curva da Associação de Amigos de Minas Gerais com sede no município de Verão das Neves. Autor, deputado Bruno Ender, relator, deputado Zé Laviola. Declaro ao relator se está pronto para emitir o relatório. Senhor presidente, eu apresento requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento. Quem nos aprova, as previdências como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bruno Ender. Obrigado, deputado doutor Jean Freire, deputado Zé Laviola. Agora, os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. No caso, apenas um projeto será redesignado ao deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei nº 1.048, de 2023, de autoria do deputado Celência Introssel, que declara utilidade pública à Associação Desportiva Ipatinga Atroz, com sede no município de Ipatinga. Apresento requerimento de diligência ao autor, presidente. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora, os projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 1.291, de 2023, de autoria do deputado Lohana, que declara utilidade pública à Associação das Mulheres Agricultoras no município de Perdões. Projeto de lei nº 1.251, de 2023, de autoria do deputado Lohana, que declara utilidade pública à Associação de Amparo aos Pacientes em Tratamento Oncológico de Perdões e Região. Projeto de lei nº 1.287, de 2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que declara utilidade pública à Associação Formando Cidadãos Esporte e Cultura, com sede no município de Belo Horizonte. Projeto de lei nº 1.288, de 2023, de autoria do deputado Celino Sintrossel, que declara utilidade pública ao Movimento Nacional de Associações de Aposentados e Pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, com sede no município de Belo Horizonte. E o projeto de lei nº 1.318, de 2023, que declara utilidade pública o serviço de promoção da criança, adolescente e jovem, com sede no município de Januária, de autoria do deputado Leleco Pimentão. Passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, aos PLs 1.219 e 1.251, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Os PLs 1.287, 1.288 e 1.318, apresentam requerimentos de diligência aos autores. Em discussão, os projetos como parecer pela aprovação, não havendo quem sobre eles se manifestem. Em votação, os pareceres, os deputados que os aprovam permanentes como se encontram, aprovados. Em votação, os requerimentos dos deputados que os aprovam permanentes como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.